O mercado de seguros entendeu a jornada da transformação digital? Sim, o mercado de seguros como um todo, ele está ávido pela transformação digital, ele entendeu a mensagem de que colocar o cliente em primeiro plano é muito importante, então a jornada do cliente ela faz parte hoje de todo o desafio de todas as companhias, mas olhando para os indicadores, por exemplo, 30% dos veículos do país tem seguro apenas, 15% das residências tem seguro, apenas 4% das famílias tem seguro de vida, tem seguro de saúde. Então existe um mercado gigantesco que ele precisa ser preparado e melhor ouvido para que você consiga atingir os grandes objetivos. Qual é hoje a maior demanda da indústria de seguros a uma empresa como a BRQ? Veja, hoje você olhar para a jornada do cliente, você usar inteligência artificial, você usar blockchain, você usar DevOps para potencializar as soluções e entregar uma melhor jornada para o seu cliente é o momento, é o momento, isso é o que todas as empresas estão fazendo, é o que todas as empresas estão olhando. A gente tem, na questão do segmento financeiro dos bancos, a gente teve o impacto das fintechs, as fintechs chegaram e se mobilizaram e estão criando um ecossistema novo. No mercado de seguro nós vamos ter um movimento semelhante? Sim, nós temos o mesmo movimento no mundo de seguros, nós temos as insurtechs, que elas estão em muitos momentos sendo parceiras das grandes seguradoras, mas também estão beliscando vários dos segmentos que as seguradoras trabalham, você tem empresas se especializando nisso. Então, você tem um grande volume de estruturas olhando para os diversos produtos do mercado segurador. Você falou de novas tecnologias como inteligência artificial, como blockchain. O segmento financeiro normalmente é mais cauteloso no uso dessas tecnologias novas, até por conta do negócio. Como é que as seguradoras estão fazendo? O que elas estão olhando, por exemplo, com inteligência artificial? Veja, todo mundo está preocupado com os dados, com as informações e com fazer um bom uso da informação. Então, a inteligência artificial, o Big Data, ele é muito poderoso para que você consiga extrair o maior volume de informação, para que você consiga precificar melhor um seguro, para que você consiga gerar uma solução pessoal, para a pessoa e não para um grande grupo. Então, você tem um mercado muito poderoso aí. Essa questão dos dados é muito poderosa.